O que eu peço a Deus é que me ajude a me manter no atletismo. Disciplina é a palavra-chave. Foi valer o campeão que tivesse estado aqui. O meu voto foi aí. Ele veio em segundo lugar e as mulheres competiram também. No último de prova já vem o primeiro corredor, esse chegou em primeiro lugar. Os competidores que participaram desse esporte democrático. Olá meus amigos, eu sou o Pedro Vieira. Sejam todos bem-vindos para mais um excelente vídeo. Vocês me encontram no bairro de Baixa Grande, mais conhecido como Vila do Padre. Que hoje vai ser iniciado daqui a alguns instantes a 17ª Corrida dos Pais. É um esporte mais democrático do país. E é onde aqui encontra dezenas de dores que vai participar dessa linda corrida. Eu estou aqui com um dos organizadores, meu amigo Josuardo Muniz. Que é um dos organizadores. Eu estava falando para a galera aqui que é muito importante uma corrida dessa. Porque é um esporte mais democrático e todo mundo pode participar. Então você faz parabéns. Obrigado. Estamos aqui presentes no dia 11, dia dos pais. Nós temos uma homenagem aqui a todos os pais. Começou o meu pai aqui em 2004. Foi a 17ª Corrida dia dos pais. É uma boa corrida. Todos os anos nós estamos organizando. Então acompanha aí, galera. Ele falou que eu não sou um outro rapaz. Ele veio no segundo lugar. E as mulheres competiram também. E de fato é, né? Minha gente, estou aqui com o corredor. É raiz. Esse aqui é da terra. Olha a qualidade. Todos os outros atletas se aquecendo. E esse daqui, olha. Aí quando eu disse que as minhas estavam olhando para ele, o melhor. Porque, bom mesmo, ele queria estar dormindo agora. Olha o gato ali no telhado. Filma o gato, Felipe. Galera, eu estou aqui com o corredor. É o meu amigo Pedro Henrique. Tudo bem, garotão? Tudo bem. Tu é... Como é que o seu nome é Pedro Henrique? Que nome é lindo. Pode dar homenagem a quem? Ah, tu. Olha, galera. Esse aqui é o meu filho. Ele quer dar uma homenagem para mim e para o seu pai dele. É isso. Essa parte não estava no roteiro dela. Pode diga. Feliz dia dos pais. Ah, obrigado. Que Deus abençoe os filhos, os pais de todo mundo. E o Felipe, que não pode estar aqui com a gente correndo. É, meu filho. Ele também me parafinizou. Valeu, Felipe. Um abraço. Fala bom. Valeu. Olha, galera. Você vai correr hoje 6km. Está preparado? Treinou muito? Entrei. Na medida do possível. Vou tentar fazer o meu tempo que eu faço durante os treinos. E vou tentar manter aqui na corrida também. Então acompanha aí, galera. Valeu, Felipe. Pedinho, boa sorte. Qual é o teu, Pedinho? Não. 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 Estou agora com o seu Pedro, meu xará, que é pai do Josivaldo, que é um dos organizadores dessa corrida. Ele estava falando que o senhor foi o primeiro que teve a iniciativa de fazer essa corrida. Por que tu lá atrás? É, nós começamos essa corrida em 2007. Olha. É, vai estar já completando 20 anos, né? Se quiser, se quiser, se quiser, nós completamos já uns 20 anos nessa corrida. Aí como o passar do tempo vem sempre melhorando, o público vem aparecendo em maior quantidade, né? É que quando nós começamos, só era 13 pessoas começamos. Não tinha nem um moleque corrido naquele tempo. E hoje, a piraca está com muita mulher correndo. Graças a Deus, desenvolveu esses lugares. 70 anos e está aqui firme e forte. Por isso. E já quero correr uma maratona. Já corri sete, quero completar as oito. O homem é bom. Muitas das vezes você está em casa reclamando, rapaz. Você é bem mais jovem e está reclamando porque não tem um tênis, porque não tem tempo. O tempo e o tênis que faz somos nós. É verdade. Tem um cara que começa com o tênis fraco, vai acostumando, isso aqui não desenvolve. O problema é nos desanimar. Verdade. Desanimar é de bom. Valeu, Ivan. Obrigado. O senhor sempre assim, firme e forte. Firme e forte. Deus quiser. É isso aí, vamos rumo à vitória. É, vamos lá. Tá pouco, galera. Alguns instantes já vai ser iniciada aqui a largada da décima Corrida dos Pais aqui na Vila do Padre. Hoje é dia 11 do mês 8 de 2024. Vamos avançar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 3, 2, 3. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Galera, eu estou agora com uma das corredoras daqui de Arapiraca. Essa daqui é da nossa terra, minha amiga Carvinha. Tudo bem, Carvinha? Tudo bem. Qual é a dica para as outras jovens que estão em casa para participar desse esporte tão lindo que é a corrida de rua? A dica que eu indico é que, assim, comece a praticar esporte. Esporte é vida e não há vida com saúde. Eu iniciei aos 60 anos. Hoje eu sou campeã do Nordeste, tricampeã da Copa do Brasil, campeã sul-americana e campeã mundial. Me apaixonei pelo esporte Quando eu comecei o esporte Por conta de uma depressão E foi através da corrida Que eu hoje não preciso estar tomando medicamento Durmo bem Enfim, eu aconselho super A corrida Não só a corrida, né? Todos os esportes, é só você se identificar Estou com 66 Agora vou consertar 67 Tá vendo, gente? Chega o meu retail Às vezes tem uma jovem Estar em casa botando dificuldade para participar Principalmente os jovens Porque os jovens tem futuro, né? Eu iniciei, como eu iniciei aos 60 anos O que eu peço a Deus é que me ajude Me manter no atletismo Mas você jovem pode sonhar alto Não sonhe pequeno, sonhe alto Porque se vai gastar O mesmo tempo, né? Então sonhe alto e vá Conquistar suas medalhas Seus troféus É isso que eu amo Valeu, Carminha Parabéns, campeão Continue aí na força, viu? Tá firmando? Tá Meus amigos, eu estou agora com um atleta Que ele sempre participa das principais corridas de Arapiraca E o homem é bom Ganha quase todas É o meu amigo José Carlos, né? Quase todas, né? Essa é boa Assim, eu treino bastante E as que eu vejo que tem uma possibilidade de subir no pódio Não importa a colocação Entendeu? É a que eu me dedico aí Muito bem Você é de Penedo? Sou de Penedo Penedo, Alagoas Pôs uma cidade bonita Aí tem você e tem outras pessoas que não participam Então, em Penedo tem eu Tenho a juventude que está começando agora Homens e mulheres Da cidade de Penedo E eu sou um de uns que mais participa Que mais viaja, entendeu? Mas as galera também estão agora viajando mais E competindo mais O seu tempo é mais ou menos quanto? O KM? O KM? É boa essa pergunta Assim, no treino o preço é de 3,40, 3,45 Aí já na corrida o preço já baixa, né? Para 3,30, 3,35 Mas qual é a dica que você daria para outros jogos que estão em casa E treinam bastante e não conseguem? É difícil chegar no tempo seu? Desde quando você começou a correr Você sempre já correu bem assim? Não, nem sempre Por exemplo, eu comecei a correr desde os 15 anos Deu mais de 30 E a gente começa aos poucos Aumentando as... Aumentando os KM Começando com 5 Aí depois vai 7, depois vai 11, vai 10 E é com bastante tempo e bastante treino Que vai melhorando e vai se revolucionando, entendeu? Sim Não é de uma noite Não é de um dia para a noite Tem que gostar Tem que ter disciplina Sim Alimentação também, influencia bastante Sim, tem que saber, é Tem que ter disciplina, né? Tem que ter fogo E... Pronto, disciplina é a palavra-chave Muito bem De 20 minutos de prova já vem o primeiro corredor Esse chegou em primeiro lugar Valeu campeão 20 minutos e 23 Vem o segundo Olha o Zé Carlos De Penedo Alagoas De Penedo Alagoas 20 minutos e 40 segundos O homem é bom Terceiro lugar Fala Zé Carlos Valeu campeões Parabéns O homem é bom Valeu guerreiros Valeu guerreiros Valeu campeão Valeu Valeu Sucesso Valeu Valeu campeão Valeu Valeu, seu Ivan! Vídeo, vídeo! Parabéns! 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 Valeu! Valeu, campeões! Parabéns! 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 Vídeo, vídeo! Vídeo, vídeo! Vídeo, vídeo! Vídeo, por favor! Valeu, Crívia! Valeu! E aí? Beleza, tu chegou em segundo lugar! E aí? Parabéns! Parabéns! Parabéns a todos os atletas que participaram! Feliz dia dos pais para todos! Parabéns! Em segundo dia da Blu Vieira! Em terceiro, o José Carlos! Vem aqui, ó! Vem pra cá! Tem equipe aqui! Pode fazer a entrega do troféu! Já chamaram o Bob aí? Fala Bob! Tudo bom! O Bob é bom! Aê, campeão! Vamos lá, a família bonita aí que vai usar a caramba com o vento, dançar, entrega de prazo. Primeiro lugar, geral masculino. Vamos lá, rota oficial, troca lá em cima. Vem pra dar as meninas da geral, o feminino. Iluslândia, da Silva em primeiro, Crícia, Gabriela em segundo e Maria... Vamos lá, palmas aí pras meninas, mais rápida, na terça e na sexta corrida que o Deus faz. Beleza? Vamos! Rosinaldo Batista, em segundo, Tassi José e em terceiro, José Rodiel. Já fica por aí. Cadê o daqui, seu branco? Para o geral, arapiraca, masculino. Bate a meu, João! Vamos! Isso aí! Vamos seguir para o terceiro. Setário é 16 a 29, masculino. É, Eduardo, meu filho é de terceiro. Setário é de 50 e 60. Vamos chamar para o quadro. Setário é 19 a 21. Palmeira do Zende fazendo presença aqui em Arapiraca. Olha, muito bem! A gente vai fazer a entrada do troféu. José Valde, que briga aí. Vamos por aí. 50 e 59 anos, vai vir na sequência. Com o pé. Informar para vocês que o ano que vem, a gente ali, antes da largada, a gente já formou uma comissão de amigos. Isso é de quanto? De 40 e 59, né? Aí, galera, essa daqui já é a Praça da Vila do Padre, aqui na Baixa Grande. Quero parabenizar todos os competidores que participaram desse esporte democrático. Aqui, para ficar melhor mesmo, só faltou você que não pôde estar aqui. Mas ano que vem, tem tudo de novo. Aí, aqui já é a Vila do Padre, exatamente a rua Pedro Romualdo da Silva, onde eu quero mandar um alô especial para todos os moradores que moram aqui nessas casas. Que Deus abençoe grandemente. Indireto já é a rua Expedicionário Brasileiro. E, gente, com essas belíssimas imagens que vocês viram, eu, Pedro Vieira, quero finalizar o vídeo por aqui. Agradecer ao meu filho, Pedro Henrique, que correu, ficou em propriedade de seu vídeo. Ele ficou de 10 para 11. Mas, olha, filho, o importante é participar, você está de parabéns. Surgirão outras oportunidades, nessas outras oportunidades, você pode melhorar um pouquinho. Mas o importante é participar, gente. O correndo, chegando em primeiro ou em último, o importante é participar. Manda aí as tuas palavras final de frente para a galera se inscrever. Valeu, galera, se inscreva no canal, é nóis. Ei, um abraço. Um abraço. Um abraço.